Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus passando para orar um pouco com vocês e falar do grande projeto de Deus para nossas vidas, para minha, para a sua, para todos nós. E eu estou com a Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 28, que é a cara do grande projeto dos sete mil que não se dobram. É o projeto de vida para a minha vida, para a sua vida, isso vindo da parte de Deus. Diz assim, as bênçãos decorrentes da obediência. As pessoas correm atrás das bênçãos, as pessoas buscam, mesmo os ignorantes, os leigos, buscam e querem as bênçãos na sua vida, as bênçãos de Deus. Diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo a cuidar de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí começa a enumerar as bênçãos, aqui eu vou falar, nominá-las, eu vou ler para você daqui a pouquinho, mas eu não sei se você observou, aqui tem uma palavra que é alcançar ou alcançarão todas essas bênçãos. E essa palavra alcançar, eu a conheço desde pequeno, quando meu pai às vezes saía para ir para a roça, carpinar ou capinar, como queira, cuidar da lavoura, e ele esquecia alguma coisa, às vezes a marmita dele, que era um caldeirão, e minha mãe falava, corre, porque se você correr, você vai alcançar o seu pai. E eu ia após ele, eu ia atrás dele, ele ia adiante, eu corria para alcançá-lo. E por isso eu conheço essa palavra, quem alcança é quem corre atrás. E se as bênçãos me alcançam, é porque elas é que correm atrás de mim. Mas a condição, o que Deus determinou, é que eu e você não sejamos apenas ouvintes da palavra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Traduzindo, se eu der ouvidos a Deus, se eu der crédito, se eu aceitar o chamado de Deus, então as bênçãos vão correr atrás de mim, ao invés de eu ficar correndo atrás de bênçãos. Tem muita gente que vive correndo atrás das bênçãos. e às vezes sente que faltam bênçãos na sua vida. Tem muitas pessoas que correm, correm atrás das bênçãos, sem sucesso, na verdade. Porque elas deveriam te alcançar. As bênçãos deveriam te alcançar. E se você correr atrás das bênçãos, pode ser que você as alcance, mas se elas correrem atrás de você, então nunca vão voltar bênçãos na sua vida. E se você der ouvido, se você der crédito, se você se moldar nos moldes do Senhor, então você será alcançado por elas. Você já imaginou, ao invés de você acordar e correr atrás das bênçãos, elas correm atrás de você? E te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito fruto do teu ventre, quer dizer, o Filho, bendito fruto da tua terra, que é o seu trabalho, fruto do seu trabalho. E o fruto dos teus animais, as crizes, das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito aos saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Às vezes dá a impressão que o adversário, que o inimigo está vencendo e vai vencer a luta, a batalha contra nós. Só que Deus já determinou a vitória deles, dos nossos inimigos. Porque não é possível que alguém que sirva a Deus seja derrotado. Pode passar por angústias, por momentos difíceis, como no último Salmo que lemos aqui no 86, se não me engano. Até por necessidade, mas a vitória ela vem e é certa. Então esses tais inimigos ou adversários, eles serão derrotados. Versículo 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. E você vai ver essa derrota, isso aí não vai ficar oculto. Não, os inimigos que se levantam contra mim, o Deus da Bíblia, o meu Deus, fará com que eles sejam derrotados. Como tem sido, né, ao longo dos anos. Você acompanha isso. Você já viu quantos deles tentaram destruir a minha imagem, o meu ministério, a minha vida, com reportagens levianas. E onde estão eles? O que aconteceu? Alguns foram definhando, secando como a minha mentira. Não tem como. Calma, o Senhor não teve dó, não? A gente até tem, mas cada um colhe o que planta, não é verdade? Se você está plantando arroz, você vai colher arroz. Se você está plantando feijão, você vai colher feijão. Se você quer colher coisas boas, plante coisas boas. Se você for plantar coisas nocivas à vida dos outros, malignas, você vai colher o mal. Então não tem como escapar. Não é verdade? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Quer dizer, aquilo que Deus colocou você é a sua profissão, né? O seu trabalho. Ali você será abençoado. O que você faz na vida foi Deus que te deu. E nisto você será abençoado. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, nos teus depósitos. E em tudo que colocares a mão e abençoará a terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamada pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu vento, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, ou seja, da tua terra. Sob juramento para meter o dar aos teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Quer dizer, a aliança, o compromisso com Deus é que nos traz essas respostas, essas vitórias, as conquistas. Não é você, tendo influência, ou sendo amigo, deixo daquele que você julga ser poderoso, ser grande. Não, não tem homem poderoso, não tem homem grande, não. Grande é Deus, poderoso é Deus, e é Deus quem nos suple em todos os momentos. Você deve depender de Deus, não de homens. Você tem que submeter-se a Deus, guardando os seus mandamentos, obedecendo a palavra, atendendo os seus chamados. E a promessa é de prosperidade. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o outro ponto é que as bênçãos vão correr atrás de você, vão te alcançar. Ou seja, as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Mesmo que você esteja numa luta grande, enfrentando uma grande barreira, pode estar certo que Deus é contigo e vai te atender, vai te abençoar. Nesse domingo, às oito da manhã, estaremos com você numa mega concentração. Nesse domingo, uma mega concentração. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, fiquem com Deus, fiquem com Deus.